Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapense será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Tapes recebeu no último final de semana mais um trote em cinco anos de operação na cidade. Segundo informações, enquanto realizava o atendimento a uma idosa de 77 anos, a equipe recebeu através da regulação médica a informação de que um jovem teria sido esfaqueado na rua Havana, no Balneário Rebelo. A equipe de pronto deslocou o local informado pela regulação. Ao chegar, foram surpreendidos pela situação de um corpo, usando o uniforme do Ensino Público Municipal, recheado com sacos plásticos. A situação indignou os profissionais que foram para as redes sociais falar sobre o assunto. O número que efetou a chamada foi identificado pela regulação e um registro de falsa comunicação de ocorrência deverá ser feito nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto